Galera, tô com a classe planetária com mais vídeo aqui para o canal de um tal, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, como prometido, acabei de gravar o vídeo da atualização, beleza? E agora a gente vai gravar aqui, tá? Esse novo evento, né? Até vi um teaser aí, a galera falando que parece naquele jogo, né? É Fall Guys, alguma coisa assim, né, mano? Beleza? E parece que tem este jogo, este evento lá, tá? Beleza? E trouxeram para cá, então vamos ver se vai ser divertido, beleza? A gente tá com o time aqui da Camp, galera, eu, Casquinhara e Almeida, grande salve para geral aí também da Camp, tá, galera? A gente tá no servidor 1008, Minas Cooler, tá, galera? Se você quiser jogar junto com a gente aí, tá? As informações aqui do servidor, tá? Grande salve aqui, tá? Casquinhara, o Gu, Almeida, tá? Que tá jogando aqui, ó, o pessoal aqui, o Jean tava online agora há pouco, tá, galera? O Gu, cadê o Gu? O Gu tava online aqui, cadê ele? Ele tá online aqui, tá? Beleza? É, o grande salve para geral aí, venha participar junto aqui, tá, galera? Jogar aí, se divertir, mano? Vamos fazer isso agora! Este evento aqui, galera, dá para fazer uma partida individual, eu tô gravando aqui 1h44, é, começa o evento aqui uma hora, tá vendo? Vai até as 3, tá? E depois só de noite. Sala personalizada, é, você vai sozinho, galera, depois eu vou fazer isso aqui, você vai sozinho, você cria uma... Não, 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 só isso aqui. Você cria uma sala personalizada ali e tranquilo, tá? É, deixa eu colocar aqui o modo em equipe, galera, deixa eu ver como é que a gente tá aqui, ó, partida em equipes, tá? A gente tem 4 participantes aqui junto e agora, vamos lá, a gente coloca aí, tem que ter 4 participantes, beleza? Se você for jogar o modo em equipe. Quando a gente clica aqui, galera, é, teu progresso... Essas são as missões diárias, vai aparecer todo dia para você fazer, missão semanal, tá? Essa daqui, ó, pode ver que eu fiz uma, ó, partida rápida, em modo sala. Eu fui lá, fiz todos os eventos sozinho, cara. Fiz uma lá, tem que fazer isso 3 vezes, ou você usa a tarjeta, né, essa tarjeta aqui, ó, de missão, tá vendo? A tarjeta de missão de desafio rápido. Esse aqui, é esse aqui mesmo, ó. A gente utiliza essa tarjeta aqui, mas eu vou... É, não sei se eu faço grátis ou uso isso aqui, tá? Beleza, deixa aí. Ganhei a pontuação aqui, né, que a gente tá com 23 aqui, tá? Pra gente poder tá trocando depois. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá, classificação, essa recompensa aí. Vai, é, liberar as outras, as outras funções aí ainda, tá, galera? A gente vai, é, gravando aí, tá? Tá com 24, tô com essa caixa aqui, o que que vem nessa caixa aqui, tá, galera? Cadê? Ah, beleza? Ganhei ali uns breganes. Ah, não é tão... E a caixa de ouro, o que que vem? Tá? Ó, caraca, beleza, sucesso, hein, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos esperar o, 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 o modo ele carregar, tá? Isso aqui, galera, dá pra compartilhar, é, e ganhar 500k de pratas, tá vendo, ó? Aqui só as recompensas aí que a gente vai pegando no final de tudo, tá? Minas, é, é, 1000 e o GunBundit, tem 1008 Minas Cooler, porém não tem como, galera. Eu tô jogando pela versão de Steam, até agora eles não arrumaram isso daqui, não, tá? É, eu tenho que entrar, ó a base aparecendo, moleque. Eu tenho que entrar no, quando é, no emulador, emulador de Android, tá? Pra tentar compartilhar por lá, porque aqui não vai, tá? É, eu vou esperar carregar aqui a partida, galera, pra gente começar, certo? Tô precisando de umas armas novas. O outro vídeo lá eu acabei, é, mostrando, falando lá sobre a bancada de genética, a bancada de trone e tudo mais, beleza? Ficou um vídeo longo, mas ficou bem legal, né, galera? Beleza? Aí eu decidi trazer esse evento aqui, ele individual, certo? Então vamos lá, deixa eu esperar aqui agora carregar. Era pra ser rápido isso daqui, tá, galera? Deixa eu ver se tá em modo de equipe, tá? Modo de equipe, tá? A gente já tem equipe, é porque tem que juntar a outra equipe do outro lado pra tá jogando junto com a gente, né, galera? Editar, a gente sabe que não tem muita gente... Era pra ter, né? Beleza? Mas, ó, foi, carregou. Haha, moleque, beleza? Cara, e equipe, o barato é louco, tá, galera? Ó, esse evento aqui, o primeiro, a gente tem que se manter por último aqui, tá? É, em cima dessas bolachas aqui, tá, galera? Tá todo mundo aqui, ó, deixa eu ver quem tá aqui, tá? Ó, beleza? Ó, Yara tá aqui, tá? Ó, tem algumas pessoas aqui também, beleza? Olha a casquinha bandida aqui, galera, olha a bandida. Yara, deixa eu ver ali, tem mais um carinha. Eles já estão preparados aí, isso tem que ser o último, tá? Tem que ser o último aqui desse break, né, isso aqui, tá, galera? Ó, tem os pessoal que tão, tão tudo separado, vocês tão, o que que tá acontecendo? Ó, o Manu, beleza? Tá todo mundo separado, rodado aí. Começou, galera! Eita, nós, a gente não pode cair, cara. Vai ser sinistro isso aqui, tá? Tem os pessoal, a galera que tá separada aí, ó. Conforme a gente vai ficando em cima da bolacha... Ué, não, não... Ué, o que que aconteceu? Tá, a galera tá se mexendo aqui, porém... Ah, agora, agora sim, tá, galera? Olha isso daí, ó. Beleza, ó. Ó, o outro já pulou, o outro pulou. Foi, o outro pulou, galera. Qual que é a fita? Tem que tomar... Ué, é boot isso? O que que tá acontecendo? Ou tá com lag, galera? Eu acho que a galera ali tá com lag, hein, mano? Beleza? Ou eu tô com lag, sei lá, né? Ó, beleza? É, pode ser? É, ah, tá reconectando, galera. Nossa, vai travar, mano. Partida desafio rápido, eu caí. Tá, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, tá, galera? Ficamos em segundo, um monte de gente caiu. Ah, eu acho que esse evento, ele... Mano, o servidor, ele juntou aí, né, galera? E pode estar oferecendo esse lag. Mas é essa. A missão a gente tem que fazer é essa. Aqui é de memorizar, tá, galera? A gente vai ver uma dica que eu entrego aqui. Você olhar pro painel. Fica aqui, mais ou menos, olhando aqui, ó. Tá, galera? Você vai memorizar o que vai aparecer no chão. Tá, ó. O ursinho aqui. Tá, o ursinho. E o... Ó, o ursinho. O ursinho tá aqui. O outro girafinha tá aqui. E o verde tá na frente. Então a gente tá no sucesso aqui, tá, galera? Você tem que marcar os três. Onde tá os três, ó. Aí vai aparecer na tela ali. Onde que você tem que ir? O ursinho tá aqui, tá? O ursinho tá aqui onde a gente tá. Beleza, gente? A gente vai permanecer aqui no ursinho. Tá vendo? A gente ganhou quatro pontos aí, tá, galera? Então a gente vai ver onde que tá. Ó, aqui mudou agora, tá, galera? A gente vem um pouquinho pra cá. O ursinho tá aqui. Elefante ali. Tá? Ó. Vamos ver o verde ali, ó. Tá? Então a gente tem combinação toda aqui, ó. Onde a gente tá, galera? Tá o ursinho. Elefante do lado. Verde ali. E o azul lá na frente. Tá azul lá na frente, galera. Olha aqui, ó. Ó. Vem pra cá. Vem, Yara. Vem, Yara. Vem, Yara. Vem, Yara. Ih, Yara perdeu, galera. Ih, Yara perdeu, tá? Beleza? Ó, a casquinha veio junto. Agora a gente vem pra cá de novo. E a Yara tá parada lá, ó. Acho que deve ter travado, tá, galera? Beleza? Ó. Elefantinho aqui, tá? É, ursinho. Tamo, ó. Tamo nos quatro aqui, hein, galera? Ó. Elefantinho, tá? Ursinho. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O elefantinho é onde a gente tá aqui, né, galera? Nossa, mano. Me perdi aqui agora. Tomara que seja. Aí, garoto. Cinco pontos. Ah, a gente perdeu. Eliminado, tá? Ah, que pena, tá, galera? A gente foi eliminado. Aí ficamos em terceiro lugar, né? Tá? Mas é assim que funciona. Tem a outra partida que a gente pode estar jogando. Vamos ver se a gente consegue fazer essa outra partida. Ficou faltando uma, tá, galera? Beleza? É que com a minha equipe, a gente tem que fazer... Todo mundo tem que fazer as pontuações aí, tá? Essa é... Por isso que eu quero gravar. Isso aí eu já vou publicar logo no grupo. Porque a gente tem oito dias pra fazer isso daí. Pode ser que esses eventos, eles permaneçam dessa mesma forma, né? Pra você entender como que ele funciona, né, galera? Vamos ver se a gente consegue... Oxe. Apareci em cima aqui. Vamos ver se a gente consegue mais uma, galera. Mais uma aqui, tá? É... Já ganhamos uma premiação, tá? Ó, pegamos aqui a premiação diária, tá? Muito bom, tá? É... Tem ali mais. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aqui em equipe, galera. Ó, partida em equipe. Vou deixar carregando aqui agora. Vai lá. Pariana, vou deixar carregando aqui agora, tá? Agora que vocês entenderam como é que funciona, eu já volto. Ah, e outro explicando, tá, galera? É... Você precisa aqui... Dá pra você fazer esse evento aqui, é... Enquanto tiver o tempo ali. Das 13h até as 15h. Das 19h30 até as 12h30. 5 vezes por dia, tá? Pra você ganhar essa premiação, tá? Então dá pra você fazer isso daí 5 vezes por dia e ganhar essas moedas aí. Era pra eu ter ganhado mais, beleza? Porque ontem ficou, acho que, faltando duas pra eu fazer uma coisa assim, tá? Então quando sair o evento aí, já faça, tá, galera? Eita, galera! Começou aqui, certo? A gente começou dessa partida aqui de novo. É... Foca no telão, tá? No telão que você vai ter a vista aí, beleza? A gente vê se tá gravando normal aqui, tá? E vamos ver se a gente consegue passar essa daqui de novo, galera, pra próxima etapa, tá? Beleza, ó? Deixa eu ver aqui. 5, tá? Se a galera do clã ficasse perto, ficaria mais fácil, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então aqui tá o azul, avião, azul, avião, tá? Azul e avião aqui, ó. Beleza? Fácil, hein, galera? Poxa, não fica aqui não. Azul e avião, tá? Então a gente tem aqui, ó. Essas combinações. Não tem nenhuma outra, né, galera? Pelo que eu tô vendo, não tem nenhuma outra, tá? Então o azul é onde a gente tá aqui, ó. Vem, casquinha. Vem, ó. A casquinha, será que a casquinha vai acertar? Tomara que acerte, tá, galera? Acertou! Boa! Eita, nóis! Essa aqui tá fácil. Agora vai aumentar, tá? Ó, 15, vamos verificar aqui, ó. Então tem um avião onde a gente tá aqui, tá? O avião, beleza? O elefante e o skill dele na frente, galera. Vamos lá, ó. Beleza? Avião, é, ele... Ó, vamos ver o que apareceu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Beleza? Corre, corre, corre. Vem, 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 vem. Bora! Eita, nóis! Vamos ganhar! Boa! Eita, pega, velho! Ó, vem, volta pra cá, tá, galera? Volta pra cá, beleza? E vamos prestar atenção aqui no painel, tá? Ó, elefantinho, tá? Ó, tem um roxo lá na frente. Vamos ver isso aqui, ó. Tá? Eita, pega, tem um roxo lá na frente. Beleza? Não deu tempo de eu ver. Ih, caramba, não deu tempo de eu ver, mano. Não deu tempo de eu ver, tá, galera? E agora? Agora eu vou... Eita, pega, errei. Falhou a combinação. Errei, errei. Eliminado, tá, galera? Não deu tempo de eu... Ah, mano. Que pega, tá, galera? Não deu tempo de eu ver o avião, tá? Eita, nóis! Perdemos mais uma, tá, galera? Deixa eu ver se a gente consegue passar isso daqui. Olha, a gente ganhou mais uma premiação aqui, tá, galera? Porém, a gente precisa pra passar... Ó lá, 40 pontos. Porém, a gente precisa passar desse aqui pra estar conseguindo. Deixa eu ver quem manda um mensagem aqui pra mim. E olha aí, galera! Vamos lá, então, pra memorizar isso daqui de novo. A próxima, tá, ó? Vamos ver aqui como é que tá. Começar, tá? Vamos olhar pro chão aqui, galera. Vamos memorizar isso daqui, hein? Ó, tá o azul, tá? Azul, elefante, ó. O esquilo, elefante, o roxo lá na frente, ó. Beleza? Azul, elefante, o roxo lá na frente, o aviãozinho aqui, ó. Beleza? Ó, então, tamo certo, tá? Vamos continuar aqui onde a gente tava, tá, galera? Ó, vamos ficar aqui. Beleza? Então, acertamos aí os primeiros cinco pontos, tá? Combinação de número dois. Galera, ó, aqui tem muito elefantinho, galera. Aqui tem muito elefantinho. Vamos ficar pra cá, ó. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó. Tá? Ó, o roxo, o verde, azul e amarelo. Não deu tempo, tá, galera? Eu acho que o verde tá aqui, galera. Acho que o verde tá aqui, ó. Tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido. Acertamos, galera! Acertamos, acertamos, acertamos. No meu rodado é de número três, tá? Beleza? Vamos ver como é que tá aqui. Pode estar aqui, ó. Ó, roxo, azul. Tá? Olha lá, ó. Amarelo é do elefantinho. Beleza? Roxo, azul, o avião, o elefantinho. Beleza. O elefantinho tá lá na frente, né, galera? O elefantinho tá aqui na frente. Vamos ver? Vamos ver, galera? Vamos ver se foi? Aí, garoto! Fomos! Conseguimos! Caraca, eliminado mesmo. Mano, não vai ganhar, não? Mesmo acertando, tá, galera? Acertamos todas, velho! Caraca, mano! Que doido, tá? Vamos sair disso daqui. Galera, a partida não carrega, velho! Nossa, tá um calor do caramba, mano! Tá? Eu saí aqui da equipe aqui, ó. Vou colocar o modo sala personalizada, tá? Pra eu poder tá mostrando pra vocês lá o último evento, beleza? Deixa eu colocar o listo de sala de voz. Deixa eu colocar aqui alguma partida aqui, galera. Pra gente poder tá entrando aí, beleza? Ó, vamos entrar aqui. Que é, né, nessas partidas individuais, a gente tem que fazer três vezes ali, tá? Daquela missão lá, tá? É, eu... Provavelmente vai aparecer a primeira e o segundo evento pra eu poder tá fazendo. Tá, galera? Esses primeiros aqui, galera, você pode tá deixando fazendo sozinho, tá? Beleza? É... É só ficar aqui em cima, tá? Tô na sala personalizada, tá vendo, ó? Então, você pode deixar ele aqui em cima caindo aqui, tá, galera? Certo? E na última lá, é... Na hora que ele... Ó, passou. A gente conseguiu passar essa daqui com... É, né? Perfeito. Agora a gente vai pra próxima rodada aí agora, tá, galera? Eu quero mostrar pra vocês lá o último desafio. Deixa eu colocar aqui se tá gravando normal, tá? Tá gravando, tá? Beleza? Este desafio aqui, tá? A pista de obstáculos, galera. É nessa daqui, tá? Que o barato é louco, galera. Beleza? A pista de obstáculos aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai, vai ter um monte de players jogando junto aqui, tá? A gente vai focar aqui, ó. Aquela terceira ali, galera. Ela tá descendo ali, ó. A gente tenta correr nela, ó. E vamos direto pra essa terceira aqui, ó. Ó. Eita, nós conseguimos pegar ela, tá? Eita, nós. Pancadão. Pancadão. Eita, tomou outro pancadão aí pra ficar esperto, tá, galera? Beleza? A gente vai passar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar sem tomar. Aí, ó. Conseguimos passar por aqui, tá, galera? Beleza? Olha aí, ó. Brawl. Eita, nós. Olha aí, galera. Sensacional, beleza? Vamos colocar isso daqui agora. Agora vamos subir pra cá. Aqui, agora que eu tenho um monte de player jogando esse negócio aqui, é sinistro, tá, galera? Beleza? Deixa eu colocar isso daqui agora. Perfeito. Vamos colocar pra cá. Olha aí. Eita, nós. Opa. Conseguimos passar por aqui, galera. Já vamos pra cá, tá? Beleza? Olha aí. A gente coloca pra cá também de novo. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa daqui, galera. A gente tem que focar na que tá menor, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar. Caramba, quase que eu não consigo passar, hein, galera? Beleza? Vamos passar pra cá, ó. Ó, conseguimos aí. Vamos jogar pra cá. Aí, sucesso! Beleza? Olha aí, ó. Eita, nós. Isso aqui ele manda a gente lá pra frente, galera. Olha isso daí, ó. Ai, caramba, eu pulei errado. Mas não tem problema, não. Tá? Esse terceiro aqui, ó. Eu acho que ele tá... Ó, conseguimos subir? Não, não. Então vamos nesse aqui, ó. Ai, caramba. Vamos lá, vamos lá. Conseguimos subir aqui, galera. Beleza? Vamos ver se a gente consegue subir nesse aqui também. Também foi, tá? Agora deixa eu pular aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha o sucesso! Eita, nós. Beleza? E finalmente, aí, chegamos aqui no final, tá, galera? Beleza? A gente tem que chegar nesse, fazer esse percurso aí pra poder conseguir chegar em primeiro local, tá? Beleza? O barato é louco, tá, galera? Tamo junto nessa daí, tá? É, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Peraí, vamos esperar voltar. E aqui já é aquele evento da memória, né, galera? É o evento da memória aí, tá? Beleza? É, tá demorando pra caramba pra carregar aí, mas eu vou ficando por aí aqui, tá? Espero que você tenha gostado aí, galera. Deixa o likezão pra fortalecer aí, tá? Tamo junto. Grande abraço. E fui!